Longuini, seja bem-vindo ao Londrina Esporte Clube e o torcedor está esperançoso com a sua chegada. Experiência e futebol você já mostrou que tem ao longo da sua carreira. O que você precisa fazer diferente no Londrina em relação às suas últimas temporadas para realmente voltar a se firmar, ter um grande ano e ser o destaque do time, o destaque do Tubarão nessa temporada de 24? É, primeiramente eu fico muito feliz com essa recepção que eu já tive, com as pessoas que estão esperançosas. Fico muito feliz, né? Acho que o trabalho nosso no dia a dia, confiança, sequência. Estou trabalhando muito aqui junto com meus companheiros nessa pré-temporada, a gente tem feito uma boa pré-temporada. Então, isso me dá uma confiança muito grande também para ter uma sequência durante o ano, durante esse começo. E com certeza, estando bem fisicamente, a gente se conhecendo cada vez mais. O futebol tende a aparecer, as coisas tendem a andar naturalmente, né? Então, espero poder retribuir toda essa esperança que o torcedor tem em mim e ajudar da melhor forma possível. Bom dia, Rafael Longini. Dirceu Ribeiro, Rádio Clube FM. O ano passado, apesar do rebaixamento, o Londrina teve como artilheiro o veterano João Paulo. Além de capitão, era o jogador da bola parada. Gostaria de saber, você como autêntico camisa 10, também tem essa característica? Se você tem trabalhado isso nesse elenco do Londrina? E de que maneira você pode ajudar o clube neste quesito? Já que a gente percebe que no futebol hoje, muitos jogos são decididos na bola parada. E eu gostaria que você falasse também de estrear contra um clube que você já atuou. Se poderemos ter aí a lei do ex? Tomara, né? Tomara que tenha essa famosa lei do ex. A gente está preparando para isso. Em relação às bolas paradas, realmente é uma característica minha, muito forte. Ao longo da minha carreira sempre procurei treinar bastante, aprimorar bastante essa parte da bola parada. E hoje é fundamental, né? Hoje você acaba vendo os jogos e talvez 99% dos jogos acontecem gols de bolas paradas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma característica muito forte. Cada vez eu, aprimorando ainda mais, posso ajudar o Londrina com passes ou com gols. Enfim, ajudar da melhor forma possível. Tudo bem, Longuine? Seja bem-vindo ao Londrina Esporte Clube. Meu nome é Rafael Ribeiro. Sou repórter da Rádio Paiketa FM 98.9. Você, por tudo que construiu na carreira, chega como o principal nome do elenco até aqui, como a responsabilidade do camisa 10, do articulador, do cabeça pensante do time. E para o torcedor, o sentimento é desta mesma forma. Isso para você é um peso, é uma satisfação. E como que você lida com essa responsabilidade chegando num novo clube? Primeiramente, fico muito feliz, né? Por tudo, como você mesmo falou, por tudo que eu passei na minha carreira, construí ao longo da minha carreira. Chegar nesse momento assim, para mim, é um privilégio, né? Sei da responsabilidade que tenho. Sou um cara muito consciente e tranquilo em relação a isso. Chego num clube que, nos últimos anos, cresceu muito aí no cenário do futebol brasileiro, nos últimos anos, então, é lógico que eu sei da minha responsabilidade. E dentro disso, eu procuro trabalhar muito no dia a dia, quem me conhece sabe, né? Sou um cara muito tranquilo, trabalhador, que sempre procuro estar ajudando dentro de campo e fora de campo também, no que puder ajudar. Então, espero retribuir isso da melhor forma possível, né? Junto com os resultados, no dia a dia, para a gente conquistar grandes coisas esse ano. Muito bom dia, Rafael. Sou o Nilson Filho, do canal Alemão Futebol. Ô, Rafael. Rafael, bem-vindo ao Londrina, primeiramente. E bacana saber que você está retornando ao futebol do seu estado natal e trazendo agora uma experiência muito grande, por passagem por grandes clubes. Você já tem uma experiência grande aí no futebol, né? Como que você está se sentindo ao se juntar ao Londrina para essa temporada de 2024? E qual o impacto que você espera ter no time, né? O que você pode causar nesse time aí, com a experiência que você tem, especialmente em termos de liderança e influência nesse meio campo, no Campeonato Paranaense e na Série C do Brasileiro? Estou me sentindo muito feliz, né? De estar aqui, num grande clube, uma grande estrutura, pessoas sérias no comando. É uma cidade muito boa que eu conheço já, né? Então, desde quando a gente começou a conversar, eu sempre comecei a pesar muito em relação a tudo isso que envolve. Então, estou me sentindo muito bem, confiante, de fazer um grande ano, um grande começo de ano aí, junto com meus companheiros. E em relação ao impacto, eu acho que é muito assim no dia a dia, né? A questão do ambiente, isso pesa muito, dessa experiência, dessa troca de conversas. Acho que isso é extremamente importante no dia a dia, tanto jogadores com comissão e diretoria. Acho que se criar esse elo, tiver muito forte essas questões, de sempre procurar entender o outro, conversar, acho que isso é muito importante. E, lógico, tudo vem na sequência, vem o resultado, né? A gente espera que a gente possa começar forte, né? Começando amanhã. Um jogo extremamente difícil, mas que temos totais condições de chegar lá e vencer, de começar forte o Paranaense, para a gente começar bem e cada vez mais, criando corpo, criando confiança, aumentando a nossa confiança, para a gente conquistar grandes coisas, já começando no estadual. Rafael Longini, eu sou o Guilherme Lima, da Rádio Paikere 91,7. Eu queria que você falasse sobre essa estreia do Londrina contra o Operário, para você, né? Você jogou no Operário, e muita gente fala da lei do ex. Você entra em campo motivado com essa questão de lei do ex, Longini? E uma outra pergunta, Na sua ficha, é possível perceber que você é natural de Paranavaí. O Londrina é o clube mais perto que você joga da sua cidade natal? E você vai ter alguns parentes ou amigos que vão vir prestigiar você nos jogos em Londrina? E também no jogo em Cianorte, na segunda rodada, quando o Londrina vai visitar o time do Cianorte, Longini? Realmente, né? É um jogo muito importante, difícil. Eu sei como que é lá. Fiquei pouco tempo lá. Então, eu sei como que funciona o ambiente, essas coisas. Realmente, é um jogo muito difícil, mas temos trabalhado aí nessa pré-temporada. Temos totais condições de chegar lá e vencer. Entro motivado, como acho que todos têm que entrar motivado, né? Primeira partida, estreia, contra um adversário bom. Um jogo importante, de estreia, e sem dúvida nenhuma, vem essa motivação, motivação dessa lei do ex. Espero ajudar, espero contribuir para a gente conquistar os três pontos, que é o mais importante. Em relação aos familiares, tenho familiares aqui perto, sim. E amigos também. Amigos que, desde quando anunciou o acerto, eu não tinha nem falado para ninguém. Foi tudo muito rápido. E aí, quando... quando anunciamos, né? Quando eu já estava aqui em Londrina, comecei a falar com alguns e uns vieram me mandar mensagem. Então, realmente, eles vão acompanhar. Já falaram que vão vir aqui assistir. Quando tiver jogo mais perto ainda, eles vão também. Então, com certeza, eles vão estar junto comigo aí, sempre acompanhando e na torcida para que tudo dê certo. Oi, Rafael. É a Larissa, do Portal Bond, Folha de Londrina. O seu sogro costuma acompanhar os jogos no estádio? Você acha que ele pode, em alguma eventualidade, estar em alguma das disputas do leque? Se sim, você acha que ele dá, o que o Chutãzinho dá sorte para vocês? Bom, vamos lá. Ele ficou feliz. Primeiramente, ele ficou muito feliz que eu vim para cá. Paranaense, né? Então, desde quando comentei com ele dessa possibilidade, ele ficou muito feliz. Conhece a cidade. Ele já falou que vai vir visitar já. ele sempre acompanha, ele sempre acompanha muito, independente do time que eu estou jogando, ele sempre está acompanhando, perguntando, vendo os jogos. Então, é um cara que eu sempre converso muito. Além do meu sogro, é um grande parceiro aí, um grande paizão para mim. E esperar ele aqui, né? Esperar ele aqui em Londrina. Vamos ver, quem sabe ele venha assistir um jogo aqui no estádio. Acho meio difícil ele no estádio, mas com certeza acho que aqui em Londrina ele deve aparecer, ele deve vir, conciliar com a agenda dele também. Com certeza ele vai dar um pulo aqui para estar vendo pessoalmente. Tchau, tchau. Tchau.